Colocando aqui essa grada do senhor Amelino O senhor Amelino quer segurança O senhor Amelino quer segurança Essa grada aqui tá Uma grada de porta Uma grada de porta É o que? A gente vai melhorar pra ter a direita aqui no trabalho Ah, só Aí agora tá mais fácil Deu cheio, chegou aqui e pronto Aí agora tá mais fácil